E aqui recebendo o Albert Guedes, mais uma vez com a gente. Albert, em época de coronavírus, até a energia elétrica oscila, né? Boa tarde, Fabélia. Eu diria que não é só em época de coronavírus. Infelizmente, né? Infelizmente, isso é uma realidade do estado de Goiás, né? Antes fosse, né? Só na época de coronavírus. Porque a gente tem certeza que vai passar, sem dúvida. Agora você não tem certeza, né? Esse problema... Essa oscilação de energia, sem dúvida, a gente não tem essa certeza. Essa é a realidade vivida aqui em Goiás. E olha que já teve pior ainda. Essa é a parte do Ida. Albert, vamos falar aí. Como é que está o trabalho da Silubinho dentro dessa situação de pandemia, de quarentena? Tem condição de ir fazendo ainda? Ela está trabalhando? Como é que está? Olha, sempre é um motivo de preocupação quando a gente olha uma economia como um todo. A gente não pode olhar só para o umbigo da gente, né? Tem que olhar a economia como um todo. E eu vinha num ânimo, nós, como empresa, e olhando o cenário dos empreendedores, das empresas, com ritmo de crescimento e de demanda acelerada, né? Eu brinco que eu voltei de férias 6 de janeiro, voltando por Piracicaba, Campinas, em visita a alguns fornecedores nossos. E a gente via aquela euforia, aquela demanda acelerada, o pessoal, olha, não sei se vou dar conta, o ano está muito bom e seguiu-se assim até chegar a esse momento, né? E agora a gente vê essa estagnação, essa retração, muitas vezes forçada pelos estados para que a empresa feche, para que a empresa pare, para que o comércio... E eu entendo essa preocupação e eu sempre brinco que eu jamais queria estar no coro dos prefeitos, dos governadores ou quem quer que seja que tem que tomar essas decisões, mas é muito complicado. E a gente, nós como empresa, a gente parou 15 dias a nossa fábrica no Tocantins, parou já faz quase 20 dias, a equipe de campo está praticamente fazendo só trabalhos conforme demanda, os escritórios estão fechados em todas as unidades e filiais. E assim, a gente não parou de trabalhar, a gente deu férias coletivas para o pessoal de fábrica que não tinha trabalho para fazer home office e o pessoal que podia ficar em casa ficou trabalhando, fazendo reuniões, aproveitando esse momento que a gente não podia estar em contato direto com o cliente ou fazendo visitação, organizando a empresa, botando a casa em dia, montando os planejamentos nossos, organizando aquilo que a gente muitas vezes deixa de lado porque não tem tempo ou dá desculpa que não tem tempo. Então, a gente começou a fazer muito mais reuniões, a aprender a trabalhar nessa situação de reuniões home office, trabalhando online e foi muito proveitoso. A gente produziu muita coisa boa nesse período, desses 15, 20 dias que a gente está nessa situação, mas aos poucos a gente está restabelecendo, o agro não pode parar, enfim. E a gente tem que seguir atendendo às demandas, mesmo preocupado com algumas situações de fornecimento de alguns componentes, de equipamentos que a gente trabalha. A gente depende de importar alguns equipamentos da Itália, importar equipamento da China, são componentes que vão nos nossos equipamentos, matéria-prima dos Estados Unidos. Então, isso deixa a gente um pouco ansioso porque a demanda está aí, o agro não vai parar, ele não parou, ele segue em plena atividade, ele precisa se mover e a gente faz parte dessa cadeia, embora na devida participação que a gente mereça ou possa estar. Mas preocupa, preocupa porque a gente não sabe daqui a 60 dias se isso vai permanecer ou se isso é mais 15 dias ou é 15, mais 15, mais 30, mais 60. Essa angústia, sinceramente, deixa a gente muito preocupado e primeiro pelas pessoas também, o quanto isso vai impactar. Até hoje não bateu na porta da gente, mas se bater na porta da gente, como é que a gente reage a isso? São questionamentos que a gente às vezes esquece até de fazê-los. Inicialmente, ontem à noite, a gente ainda estava comentando. Eu, particularmente, pensei que 28 de março nós poderíamos encerrar aquele ciclo de reclusão e seguir normalmente na produção, porque o trabalho do sucesso no campo, por exemplo, ele não parou, mas ele fica limitado, é como você falou, né? A Solubil, ela tem aquela parte de trabalho que não para, mas ela tem um também que fica limitado. E como você menciona, o produtor, o empresário do agro, o empresário de um modo geral, o cidadão de bem, ele não está preocupado só com ele, às vezes ele está ativo, ele está preocupado é com o outro, que às vezes não está ativo, que não está rendendo, não está ganhando, né, Albert? Exato, a economia tem que andar como um todo para o ecossistema funcionar. Não adianta nós pensar só em nós. Não somos isolados. Não, só pensar no agro. Ah, o agro vai andar, a Sol já está a 90, será que vai permanecer? Não sei, o produtor, o Centro-Oeste produziu bem, mas o Rio Grande do Sul, que não produziu bem e que está afetado por essa crise do próprio Covid. Como é que faz? Como esses produtores vão se sustentar? Como é que vai evoluir? E aí, saindo do lado dos produtores, o resto da cadeia. Se não gerar impostos, impostos que são muito importantes pelas indústrias. As indústrias estão totalmente comprometidas. Eu vi um dado essa semana que me deixou extremamente triste, assim, e a gente, inclusive, a gente, mas como assim é tudo isso? A indústria automobilística, por exemplo, uma semana antes do Covid-19, estava faturando por dia, estava emplacando no Brasil 15 mil veículos dia. Na primeira semana do Covid-19, no final da primeira semana, estava emplacando mil carros por dia. E esse número, essa semana, eu sinceramente não fui olhar, mas a previsão era que ele viria para em torno de 200 a 300 veículos por dia. Como que uma indústria se sustenta com números desse jeito? De 15 mil para 200. E aí, a realidade, a gente se contrai, e depois eu quero tocar no outro assunto, que é a questão do crédito. A gente se contrai, nós estávamos prevendo comprar oito veículos para a empresa, caminhão, e o que a gente fez? Não, vamos comprar o essencial só, o resto vamos locar, vamos parar o investimento aqui, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir atender a demanda. Imagina estar fazendo investimento em dívida. Qualquer investimento é dívida, você vai ter que buscar crédito, vai ter que tirar a capital de giro da empresa. Então, essa é a preocupação. Por outro lado, a questão do crédito. A questão do crédito. O banco, sinceramente, os bancos, no momento que mais precisa, e aí eu não vou restringir a público ou privado, ele se contrai, ele não quer saber, ele quer que o circo pegue fogo e que ele tenha lucro. A verdade é essa, os bancos não têm um comprometimento com as pessoas. Ah, mas tem recurso. Não, as taxas de juros aumentaram, o crédito diminuiu, os bancos cortaram. Teve bancos que cortaram o limite de crédito de cheque especial. Graças a Deus a gente não usa, mas tem muita pessoa que precisa, às vezes, para dar o giro, para poder vencer a conta. Os caras cortaram 20%, 30% do limite de cheque especial. O que é isso? Medo de não receber. Medo de não receber, tudo bem, é um negócio, mas a gente vê o histórico dos bancos, são as instituições que mais têm lucro. A cada um, os demonstrativos deles é absurdo. E o que eles estão fazendo agora? E diante de tudo isso, todo mundo está cortando um pouquinho na própria pele, não é cortando para se proteger. Exato. É cortando para se doar. Mas cadê a instituição? Pois é, e nesse caso está faltando. O que a gente viu? Tem muita empresa sólida, em outros países, o que aconteceu? O governo foi lá e liberou uma garantia. E a empresa que o ano anterior foi sólida, teve faturamento, teve lucro, comprova isso. O governo disse, 30% do lucro líquido dessa empresa, o Banco Pós-Financiar, quem garante sou eu. Que é para você não cair, para você não desfarelar. Porque ninguém quer esmola, gente. Esse que é o problema. A gente fica, ah, mas porque tem um programa disso, um programa daquilo. Tudo é esmola. Nós não queremos esmola, nós queremos... Negócio. Negócio. A vida é feita de negócio. Então, tem que seguir os negócios acontecendo. E a gente não pode ter essa, ah, mas agora eu vou contar que o governo vai me dar. Ninguém vai te dar nada. E vai fazer você crescer. Quem fez você, no teu negócio, no teu empreendimento, na tua loja, crescer, foi você, o teu esforço, teu trabalho, tua equipe, teu time fazendo acontecer. Não é o governo. O governo suga, pelo contrário. E não vai te dar agora. Ah, mas prorroga. Sim, prorroga, mas o juro segue correndo. Então, assim, não dá para contar com isso. E aí, tu vê as instituições financeiras fazer esse tipo de ação, para mim, com raras exceções. Ah, mas cortou, Modern Infra cortou, cortou, eu estava comprando um caminhão financiado. Não, esse, está cortado agora esse crédito. Não tem. Não existe mais. Não existe mais. Eu tinha um limite para capital de giro. Não, infelizmente, agora a gente cortou 60% desse limite e ele vai se limitar a tanto e você vai ter que botar dinheiro aqui aplicado, a venda casada aquela, e você vai ter que botar tanto em título para garantia. Pois é, inclusive, dessa venda casada saiu, acho que esse ano já, o final do ano passado, que votaram que é proibido, não pode ter. Eu falei aqui, isso aí todo mundo já sabe. Isso aí não precisa ficar votando, discutindo no Congresso. O detalhe é o meu relacionamento aqui embaixo, que o gerente chega e deixa claro para você. Se não tiver reciprocidade. Que só libera se tiver relacionamento. Reciprocidade. Reciprocidade, eles vão mudando os nomes. Então, assim, a conversa que foi para esse caminho, a gente vê os produtores rurais, não é diferente, sempre que teve uma crise, as renegociações, criou-se um bolo de neve. Foram necessárias. É, e aí foi criando um bolo de neve e muitos saíram da atividade, por quê? Porque não tinha solução para as coisas, é só paliativo, entendeu? É só de hoje para amanhã, não pode ser. Tem que ser definitivo as resoluções. Alberê, você mencionou uma coisa que eu acho bacana para a gente, eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para o Valdecer Sovernigo, que está sempre acompanhando o Sucesso no Campo. E eu tenho certeza que ele gosta dessa parte aqui que a gente vai falar, né? Ah, e quando eu falei do Silvio Borino, ele está desejando aí boa sorte para todos do agronegócio. Silvio, um abraço e obrigada, viu? A questão que você falou assim da equipe, da motivação de manter a equipe. E eu sei que vocês dentro da Sorobio tem um trabalho muito grande com equipe, de qualificar, de melhorar, de dar condições boas de trabalho. A gente conhece já o histórico da empresa, então a gente tem toda a tranquilidade de falar isso. Isso também é muito importante num momento desse, né? Sem dúvida, eu acho que o empreendedor tem que entender que uma durinha sozinha não faz verão. Então, ela só vai crescer, a empresa só vai se destacar no mercado se ela tiver um time de alta performance. Então, isso faz parte do que está motivando, do que está valorizando. Eu acho que a gente trabalha muito com meritocracia dentro da empresa, que é quem realmente faz a diferença, é valorizado, está crescendo. E, sem dúvida, isso faz a diferença, né? E não é diferente dentro de uma fazenda, é dentro de qualquer outro empreendimento, né? Então, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. A gente sempre tomou todo o cuidado, desde o processo que iniciou, quando se iniciou a questão do Covid, a gente, pessoal, primeiro vocês. Graças a Deus, hoje nós temos uma solidez, que a gente tem uma tranquilidade, que vocês podem ficar parados por um determinado período, mas vamos tentar ver o que cada um pode fazer, que pode melhorar, para voltar para o mercado fazendo a diferença. E por falar nisso, e como é que está? A gente, como nós falamos, que conhecemos bem a história, a rotina da Celubinho, muita viagem. E agora, duas, três semanas sem viajar. Sabe que é uma experiência... A rotina está tranquila em casa? Muito sossegada, é uma experiência muito boa esse convívio, que a gente, eu já há oito anos aí que praticamente vivo na estrada, difícil ficar uma semana completa em casa, ou duas semanas, então é quase que impossível, né? O Centro-Oeste me propiciou de eu estar mais próximo de casa, e era o objetivo de a gente vir morar aqui, mas, sem dúvida, muito tranquilo, foi muito bom, assim, a convivência com o filho, com a esposa, a gente está próximo, está sendo muito bom, fazendo coisas que a gente não fazia, parar para jogar, parar para... À noite, nós ficarmos olhando filme... O chimarrão... O chimarrão continua, porque a gente sabe que estávamos ali em casa confinados, né? Então, à noite, ficar olhando um filme até de madrugada, com o filho, juntos, três, então, assim, eu acho que, para muitas famílias, isso também foi uma experiência... E é o que você falou, né? Tem que pegar o lado positivo, né, Maral? Exato, então, e, assim, aquele trabalho remoto também, que eu achava que era uma coisa muito maçante, a gente aprendeu que a gente resolveu muita coisa, assim, com custo muito menor. Agora mesmo, está em uma reunião com alguns diretores, a gente está iniciando um novo processo, inclusive, foi ontem anunciado a nossa seleção, um novo scale-up agro da Endeavor. De novo, a gente vai voltar a ter o convívio com esse meio de startups aí do agro, que a gente foi muito bacana lá atrás, quando a gente fez isso. A empresa evoluiu muito em organização e a gente está, novamente, voltando a participar de um programa agro com mais 10 empresas, são 11 empresas selecionadas no Brasil, que a gente vai participar novamente. E hoje a gente fez a primeira reunião com ex-diretor, é CEO da Fertilizantes Iara, então, ele vai ser um dos mentores nossos, então, um cara muito experiente, um norueguês que traz um monte de ideia diferente para a gente aí. Ficamos duas horas batendo papo e falando da estratégia que a gente tem, de expansão, tanto no Brasil como fora do Brasil, e aprendi que dá para fazer isso, não precisa a gente estar toda hora querendo correr o mundo aí, viajar, gastar combustível e perder tempo de estrada e correr o risco, né? Então, é bom ficar em casa, com certeza. E eu fico orgulhosa de ter essa notícia aqui, eu fico enveidecida, parabéns para vocês. Meio dia e 24 já, vamos que eu quero falar de um assunto aqui, que foi, está sendo um espetáculo, a Operação Limpa Corona, um trabalho que você está coordenando, a quem já está aí, que é aquele ali de pulverizar, nas ruas, os principais pontos de aglomeração de pessoas. Ah, mas não pode ter ponto de aglomeração, senhores, entre não, pode ter, e ele não acontecerá uma distância enorme, porque, como é que a gente faz com os idosos nos bancos, que a gente tenta orientar, que é para ir de aos poucos, na hora que você olha, está aquela fila enorme nos bancos, e vocês fizeram aí, estão fazendo no fim do dia, um trabalho pulverizando, e desinfectando esses pontos. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, eu queria aqui fazer um relato, e a importância das entidades, o Sindicato Rural, através dos sócios, do próprio Valdecir Sovernigo, foi quem estartou essa ideia, a gente está sempre a posto ajudar, e contribuir com boas ideias, você também já tinha me comentado disso, Albert, está para fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente também tinha essa ideia, a gente tinha um produto, desde o princípio, quando surgiu a demanda, e a gente viu a necessidade, nós logo acionamos o prefeito municipal, e o secretário, E fizeram doação de 200 litros, da parte do concentrado, para desinfecção. Do ácido peracético, ácido peracético 15%, que está sendo usado, inclusive, em limpeza de utensílios no hospital, então, a gente sabe que é um sanitizante, de alta eficiência, e a gente trabalha com isso, na desinfecção, dos laboratórios on-farm, que a gente dá suporte, então, um produto que a gente tem em casa, tem um custo baixo, custa 20 reais. Casa na empresa. casa na empresa. A gente usa em casa, inclusive, para limpeza de pis, e tudo mais, desinfecção, a gente tem animais, um produto que custa 20 reais, o litro desse produto, na prática, para a gente, e a gente tinha disponível lá, 3, 4 mil litros em casa, que a gente sempre mantém, para abastecer as fazendas, que a gente atende. Então, a gente disponibilizou aqui, para Jatair, para Luiz Eduardo Magalhães, para Gurupi, ontem mesmo, a gente entregou 100 litros, lá no hospital de Gurupi, na Secretaria de Saúde de Gurupi também, disponibilizou para o Mato Grosso, onde a gente tem filial. Então, faz parte da gente também, contribuir com aquilo que a gente pode. Eu acho que, eu sempre falo, a gente ficar olhando as redes sociais, reclamando, botando, mimimi lá, não resolve. Eu acho que a gente tem que fazer, aquilo que a gente pode, seja as pessoas, se manterem em casa, quando necessário, seja as pessoas, que tem como agir, fazer aquilo que pode, que foi o que a gente fez. Então, essa força veio do sindicato, veio do apoio das pessoas, que entende que a gente está ali para ajudar, que não tem interesse nenhum, que não quer tirar proveito nenhum. A gente tem que dar com a mão esquerda, sem a mão direita ver. Eu acho que isso equivale. E o resultado, na prática, está sendo muito bom. Com algumas exceções, mas faz parte. A gente não agrada a todo mundo, mas, de uma forma geral, a gente sabe que está fazendo um trabalho, realmente, de desinfecção, trabalhando com alta concentração do produto. Já aplicamos mais de 40 mil litros de cauda, no município de Jataí. Então, isso foi um volume bem expressivo. Se fosse pensar isso em hectares, isso daria para cobrir uma área de 400 hectares, se fosse de pulverização de um produto normal. Então, é muita coisa. A gente, toda noite, está saindo em 4, 5 equipes para fazer isso. Ontem à noite, a gente fez isso. E, aos poucos, vai integrando outras pessoas que estão se disponibilizando para o próprio comércio. Onde o pessoal, de uma loja de material de construção, mandou o lanche da noite. Então, assim, para segunda-feira, se a gente der continuidade no trabalho, já tem um produtor que já disse que vai mandar o lanche. E, assim, eu acho que é isso que faz parte. É a gente contribuir com aquilo que a gente pode. Então, os produtores, um mandou o caminhão, a gente tinha o tanque. O outro mandou, emprestou o trator, o pessoal de uma torneadora emprestou um trator, tinha outra empresa, emprestou o tanque. É isso. A comunidade tem que fazer aquilo que pode, as pessoas têm que fazer aquilo que pode. E o produtor Fogado sempre foi muito solista nesse sentido. Ele sempre que pode ajudar, a gente vê os leilões acontecendo, a gente vê o sindicato rural envolvido, fazendo o papel como entidade frente à sociedade. Tem que fazer. Então, o resultado está muito bacana do Fabiano.